Pessoal, é muito comum a gente ouvir queixa de sudorese axilar, normalmente incomoda muito o paciente a hiperhidrose, o paciente relata que no convívio social, em uma reunião de trabalho, se sente muito incomodado e nos procura para o tratamento. Antigamente não tinha outro tratamento a não ser cirúrgico. Hoje em dia, com a de venda toxina, a gente consegue um tratamento muito seguro, muito tranquilo e muito eficaz. Os pacientes saem bem satisfeitos no consultório. Como é que funciona, pessoal? A gente atua com a toxina botulínica na região das axilas. É uma aplicação muito fácil de fazer. A toxina tem um efeito de bloquear o neurotransmissor que estimula a produção do suor. O paciente realizou a sessão hoje. Normalmente começa a fazer efeito em 5, 6, 7 dias. Em 2 semanas já chega o efeito final dela, que é o melhor resultado. O paciente volta para uma reavaliação. Normalmente o paciente já está muito bem, está se sentindo seguro, relatando que houve uma drástica redução do suor. E quanto tempo dura, pessoal? A toxina botulínica, a gente sempre fala que dura de 4 a 6 meses. Porém, é muito comum na região da axila o paciente só retornar depois de 8, 10 meses, às vezes 1 ano. Por quê? Muitas vezes, pessoal, a hiperhidrose está associada à ansiedade do paciente. O paciente sabe que tem uma sudorese e quando ele pensa na sudorese, ele acaba suando mais ainda. Então tem um gatilho emocional. Quando a pessoa faz a toxina, ela se sente protegida pela toxina. Isso é muito interessante. Porque uma vez que ela se sente confiante que não vai ter aquela sudorese, ela mesmo relaxa e a produção de suor acaba reduzindo até de forma fisiológica, até de forma natural. Então, além da toxina bloquear de forma eficiente a produção do suor própria do paciente, ela também ajuda no emocional. E o paciente acaba retornando ao consultório no intervalo muito depois do que normalmente é estabelecido. Então a gente normalmente recomenda que se faça pelo menos uma vez ao ano. Isso depende de uma resposta individual de cada paciente. Normalmente a aplicação é muito tranquila. A gente usa uma agulha bem fininha aqui no consultório. Eu prescrevo um anestético para usar uma hora antes da sessão. O paciente normalmente vai muito bem no tratamento. É um tratamento muito eficaz. A gente fica muito satisfeito que o paciente relata essa imensa satisfação. Tá bom? Venham ao consultório para que a gente possa explicar com mais detalhes. Foi um grande prazer. Obrigado por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.